E a regularização do comércio informal de Campinas voltou a ser questionada pelo Ministério Público. Esta semana, promotores se reuniram com representantes da Prefeitura para discutir a situação dos camelôs. O secretário de Segurança Pública, Luiz Algo Ágil, e o presidente da CETEC, Sebastião Sérgio Buane dos Santos, foram indicados pelo prefeito Jonas Donizete para definir a situação dos trabalhadores informais do centro da cidade. O assunto polêmico ganhou evidência há cerca de dois anos, quando promotores do Ministério Público pediram providências da administração municipal para proibir a venda de produtos pirateados e contrabandeados no espaço conhecido como camelódromo. Durante este período, algumas tentativas de resolver o problema foram feitas, mas poucas mudanças aconteceram. Agora a Prefeitura tem três meses para apresentar um plano de revitalização do centro, com as remoções dos comerciantes irregulares e das bancas abandonadas no viaduto Miguel Vicente Cury. Um decreto que regulamenta o assunto está sendo elaborado e deve ser apresentado para discussão em até 30 dias. Os prazos foram definidos numa reunião entre membros da administração e da promotoria. Mas a presidente do sindicato, que representa os donos das bancas, reclama que a categoria não foi convocada para o encontro. Mais uma vez a gente pega uma decisão pela imprensa, sendo que o nosso sindicato sempre esteve aberto a conversa, nós já vêm dialogando há muito tempo sobre essa questão e de repente a gente lê pela imprensa, isso aí deixou a categoria muito apreensiva. O sindicato afirma que os comerciantes já estão legalizados e apenas aguardam pelas definições da administração para serem transferidos para um local apropriado. A estimativa é de que existam cerca de 1.200 barracas e 5 mil pessoas que dependem deste comércio na região central.